Meus amigos, com imensa satisfação, na sequência da nossa série de entrevistas por todo o Brasil, trazendo companheiros e nomes do movimento espírita com histórias, resgatando vultos históricos também, lembrando suas vidas, seus legados, seus exemplos, nós temos tido a satisfação de receber muitos amigos de todo o Brasil, com esta experiência, para que eles contem os seus relatos, tragam a sua experiência, tragam aquilo que viveram e que podem contribuir para a história do Espiritismo no Brasil. Nós estamos aqui com o nosso querido Joaquim Camargo, que é esposo de Célia Xavier Camargo, conhecida médium, que produziu muitos livros. A Célia, inclusive, é filha do urbano de Assis Xavier, que foi o médium de que Caio Barchútil se utilizou para transmitir a sua famosa frase, vivi, vivo e viverei, porque sou imortal, durante o velório do próprio corpo. Estamos também com o amigo Júpiter Vilos Silveira, que é da cidade de Londrina, e o Júpiter aqui está conosco também para contribuir neste momento em que vamos dialogar sobre dois importantes vultos do Espiritismo brasileiro, Hugo Gonçalves e o urbano de Assis Xavier. Sem esquecer, o vulto principal desta conversa, que originou tudo isso, que é Caibar de Souza Schuttel. O nosso Joaquim Camargo está em Holândia, o nosso Júpiter está em Londrina, e nós vamos recordar aqui a figura de Hugo Gonçalves, que atuou em Cambé. É muito conhecida a história do nosso querido Hugo Gonçalves, cujo parto de seu nascimento foi feito por Caibar Schuttel. Tornou-se um discípulo do grande bandeirante do Espiritismo, fundou lá em Cambé o Centro Espírita Allan Kardec e vinculou-se com laços sólidos com o lar Marília, o lar infantil Marília Barbosa, fundado por Luiz Piscinim, outro vulto da história do Espiritismo no Paraná, que convidou Hugo, que se integrou perfeitamente ao grupo onde dedicou todo o seu esforço, as suas horas, o seu conhecimento e principalmente o seu amor em favor das crianças. E esses lutos marcam a história do Espiritismo. Nós queremos conversar sobre eles. Inclusive, Hugo Gonçalves chegou aos 100 anos de idade. Ele que nasceu também em outubro de 1913, no dia 6 de outubro de 1913. Ele desencarnou no dia 15 de outubro, dia do professor, de 2013. Portanto, com 100 anos. Um século de existência muito bem vivida. Então, é um prazer receber esses amigos aqui. Boa tarde, Joaquim. É uma satisfação estar conosco. Boa tarde, Orson. Boa tarde, Júpiter. Estamos aí. O prazer é nosso. Falar alguma coisa que a gente pode saber, né? Que é muito pouco. Muito bem. Mas estamos aí, né? Vamos conversar sobre esses lutos importantes, né? Muito bem, Joaquim. Muito obrigado pela aceitação. Então, Júpiter, igualmente a minha gratidão, meu boa tarde, minha satisfação pela sua presença aqui. Eu é que agradeço, Orson. Falar sobre Hugo Gonçalves, que eu me considero aluninho dele. Me considero discípulo dele. E ele sempre me falou muito sobre Caio Barchutel e o urbano. Por isso que estamos aqui hoje tentando reviver esses momentos importantes que estão gravados na nossa memória. Muito bem. Júpiter e Joaquim, Hugo Gonçalves nasceu em Matão, aqui de onde estamos gerando essa entrevista, em 1913, quando Caio Barchutel estava no auge da sua atuação espírita. Havia fundado o jornal O Clarim, em 1905, o Centro Espírita Amantes da Pobreza. E como é bem conhecido, Caio Barchutel atuava como farmacêutico. Naquele tempo, a dificuldade de atendimento médico era muito grande. E Caio Barchutel fazia muitos partos nas madrugadas, nas fazendas, nos sítios. E o Hugo nasceu aqui com as mãos do próprio Caio Barchutel. Vocês consideram que esta vivência de Hugo desde o parto com Caio Barchutel foi a influência capital mesmo para o trabalho que o Hugo viria a desenvolver no futuro? Quem quer começar com esta pergunta? Eu posso falar. Eu acho que esses pioneiros do Espiritismo, eles vêm numa programação maior e eles já vêm com o seu compromisso delineado. Você vê que desde criança eles não se afastam. O Hugo desde criança nunca mais se afastou da doutrina espírita. Eles têm gravado no seu perispírito um programa do qual eles não fogem. E eu tenho certeza absoluta que o Hugo desenvolveu o seu programa. Dentro da doutrina espírita, viveu os postulados espíritas. Eu tive a oportunidade, uma vez, de homenageá-lo numa loja maçônica e o único texto que eu achei, porque me achei que não poderia escrever nada que fosse à altura dele, foi o texto do Evangelho, O Homem de Bem. Eu li dentro da loja o texto, O Homem de Bem, e dediquei a ele. E não falei mais nada. Aí é para você ver, para você avaliar a admiração, o respeito, o carinho e o débito que eu tenho, a dívida que eu tenho com esse espírito que muito me ajudou. Joaquim, a influência de Hugo Gonçalves no norte do Paraná foi enorme, porque todos gostam dele, o admiram e deixou um legado luminoso de exemplo. Com certeza. Inclusive, sobre o que vocês estavam falando, se veio programado, o senhor me falou que quando ele era molecão ainda, e já estava funcionando o clarinho e tal, e o pai do senhor Hugo era companheiro do chute, era trabalhador lá junto com o chute. E ele, então, novo, não sei se com 10, 12 anos, ele fez um artigo, o senhor Hugo, fez um artigo e o pai dele viu. E ele falou, não, isso aqui era para o jornal. Ele falou que era para o jornal. Aí ele falou assim, aí o pai levou o artigo e tal, tempo depois, ele falou assim, meu pai chegou e colocou um artigo e estava lá no clarinho lá. Aconteceu naquela noite, aconteceu na noite, foi assim, era o título que ele tinha dado. Ele viu lá e tal, ele falou, você vê, nossa, imagina aí a emoção que eu senti, de ver lá aquilo que eu escrevi no clarinho. Ele falou assim, depois eu fui ver, o seu chute mudou muita coisa. Mas mudou muita coisa ali, mas estava lá, o artigo estava ali, que já era para ter feito, continuando essa obra aí, de implantar o imortal aqui, esse trabalho todo de divulgação, sem dúvida, programado, e cumpriu a tarefa, né? Cumpriu a tarefa. Ô Júpiter, uma curiosidade que me surgiu agora, eu não tinha pensado nisso antes, o Hugo foi para o Paraná, com quantos anos? Tem ideia, sabe dessa informação? Ele foi por causa do casamento? Como é que ele foi parar no Paraná? Não, ele já tinha casado com a dona Dulce, e tinha casado com a dona Dulce, no interior de São Paulo, tinha ido para o exército, voltou, tem toda uma história de muito carinho, de muito amor entre eles. Ele foi trabalhar em um local, em uma fazenda, com essas dificuldades, e aí ele recebeu um convite para vir para uma grande fazenda aqui no Paraná. Talvez o Joaquim até saiba o nome dessa fazenda. E ele estava trabalhando nessa fazenda, de café, quando o Piscininho chegou lá e convidou para que ele viesse conhecer o lar, e ele veio de mudança já e ficou no lar Marília Barbosa. Puxa, e quando o Hugo mudou-se do interior de São Paulo para o Paraná, o Chuteu já havia desencarnado ou não? Não. Não. Não desencarnou em 38, né? Isso. Foi em 38, não é, que o Chuteu? É, não, não tinha, não. Eu tenho a impressão que o Hugo veio para a Cambé na década de 50. Posso estar enganado. Posso estar enganado. Então, quando o Chuteu desencarnou, o Hugo estava por aqui ainda. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Que coisa, que é a influência de um espírito sobre outro, né? O trabalho todo desenvolvido no Paraná pelo Hugo, inclusive fundando o jornal O Imortal, que circulou impresso até pouco tempo, né? A influência toda que ele exerceu sobre a mente do nosso Hugo, né? Todo mundo, Orson, gosta de falar do lar Marília Barbosa, gosta de falar do Imortal, e eu gosto de falar de duas coisas que pouco se fala do seu Hugo. Uma delas é que as casas espíritas do norte do Paraná e do oeste de São Paulo, a maioria delas tinham a orientação dele. Quando a gente começou a fazer umas palestrinhas, exposições, ele mandava a gente. A gente chegava lá, e quando ele não ia junto, quando não ia junto, era uma decepção enorme. Depois eu pegava no pé dele. Falei, eu não vou mais ser o senhor. que a gente chega lá e vai falar e o Hugo não veio? Ah, era aquele desânimo, né? E a gente começava a palestra com um desânimo, assim, todo mundo olhando, nos vendo como impostores. E a outra coisa, a outra coisa importante é o que hoje se chama de assistência fraterna. O Hugo Gonçalves fez assistência fraterna, fazia diariamente para pessoas que chegavam lá espíritas e não espíritas. Chegavam lá desequilibrados. Todos nós chegávamos lá desequilibrados. E ele nos ouvia, nos dava conselho, e ele tinha um gesto, pelo menos que comigo era... sempre se repetiu. Depois que a gente conversava um pouco, ele levantava, ia na biblioteca, lembra, Joaquim, a biblioteca que tinha, a livraria, aliás, livraria. Ia na livraria, pegava um livro e nos dava de presente. E a gente pedia para ele autografar o livro, ele não autografava. Não, não, não. Lê e depois vem conversar comigo. Ele via, ele dimensionava a nossa ignorância. E aí ele nos dava um livro compatível com o nosso nível evolutivo. Ele tirava da biblioteca dele ou da livraria, do Allan Kardec, e nos presenteava com o livro. Era assim que ele nos formatou. É assim que ele foi nos orientando. Isso, que hoje se chama assistência fraterna, ele fazia diuturnamente. O escritório dele ficava ali, a porta ficava até meio aberta, né? A pessoa já entrava, e trabalhava também. Que coisa bonita, né? São mais de 50 anos, mais de 60 anos atuando no Paraná, com o Lar Infantil Marília Barbosa, o Jornal O Mortal, o Centro Espírita Allan Kardec, e também a assistência fraterna que vocês estão se referindo. Sem contar, naturalmente, as atividades todas que um centro espírita desenvolve, né? Assistência espiritual, de caridade material. Quer dizer, é realmente um trabalho influenciado pelo exemplo de Caibar Chute. Podemos dizer até que Hugo foi um discípulo de Caibar Chute, né? Um discípulo, com certeza. Com certeza. Um nome bem apropriado, né? Porque a lealdade dele ao seu chute era impressionante. Impressionante a lealdade, né? Isso é muito bonito, né, Joaquim? Porque isso mostra como um espírito consegue influenciar uma personalidade de uma pessoa com a sua força, com a sua autoridade moral, né? É muito importante. A importância dele, a importância dele em também, em região, era tanta que a Igreja Católica fez um movimento contra ele. Há poucas quadras do centro tinha a Catedral, uma igreja gigantesca, não existe o nome, é a Catedral, mas é uma igreja Ana Dessas Bingert. Fizeram uma semana lá e começaram a falar mal dele. E ele não era mole, não, viu? Ele não levava, em termos de doutrina espírita, em termos de questão doutrinária, ele não levava ninguém de compadre. Ele pegou um texto do Fonte Viva, se não me engano, de Emmanuel, mandou imprimir na gráfica, imprimia muito isso. tinha lá um 200, 300 daqueles textos impressos, ele só botou embaixo Emmanuel. Ninguém sabia que era Emmanuel entre os católicos. E mandou distribuir lá naquele povão que estava na frente da Catedral, da igreja lá. E o texto andou, 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 e todo mundo foi gostando, 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 chegou na mão do padre que estava falando lá na frente, o padre pegou e leu o texto lá na frente. Isso ele contava como sendo uma glória, uma glória dele. Ele fez o padre ler Emmanuel e elogiar. Porque quando você lê um texto de Emmanuel, interpretando o Evangelho, é um argumento irretorquivo. Não pode mudar uma frase, uma linha de Emmanuel. Então, ele fez isso com o padre. Foi o troco que ele deu para as agressões que ele sofreu naquela semana. Ele era da têmpera de Caibachute, que enfrentou perseguições aqui no Matão. Ele presenciou tudo isso, e o comportamento e as atitudes e iniciativas de Caibachute em defesa do Espiritismo. Ele levou um exemplo daqui. Que coisa bonita ver isso. A força moral. Ele tinha um senso de humor muito grande, não é, Joaquim? Era muito bem humorado. Com certeza. Até no encerramento de cerca das palestras você contava algum caos assim, jocoso, né, Joaquim? Eu posso contar a melhor dúvida. Tem um médico, um colega nosso, espírita, que estava numa situação muito difícil. Muito difícil. E esse médico foi lá falar com ele. E chegou e falou para ele assim, e esse médico quando eu conheci, quando ele era novinho, ele contava piada, tocava violão, era uma pessoa muito alegre. Mas ele entrou em depressão e mentalmente achou que ia morrer. Chegou e falou para o seu Hugo assim, seu Hugo, eu vim aqui porque eu tenho 90 dias de vida. Aí o Hugo bateu nas costas dele e falou assim, Nuno, não se preocupa, 90 dias passa logo, aí o médico parou e começou a rir. Começou a rir, começou a rir, teve um ataque, como se diz, um ataque de riso e lembrou de uma piada e contou uma semelhante, contou outra, contou outra e passaram a tarde contando piada. Quando chegou no fim da tarde, o cara levantou e falou assim, Hugo, muito obrigado, estou curado, saí da depressão, foi embora. Está vendo só? São exemplos de fibra, de confiança em Deus, de fé e principalmente de auxílio a quem está necessitado, a quem busca ajuda. Então, nós temos aí parte bonita da história de Hugo Gonçalves, captada pela personalidade ímpar de Caio Barchútil, que fez esses discípulos em muitos lugares. Um deles, sem dúvida nenhuma, talvez o maior deles seja o Hugo Gonçalves, que carinhosamente é chamado de Paizinho aí no Paraná. Você tem ideia de por que a origem do nome Paizinho, do Júpiter? Tem ideia disso? É porque as meninas, as meninas do lar, eram um lar infantil feminino, só meninas. Ah, sim, sim. Ele se chamava Dona Dulce de Mãezinha e ele de Paizinho. mas o termo Paizinho emanava da figura doce e acolhedora que a gente se sentia na frente dele. Ele era uma imagem muito doce, paternal, paternal. Mas, ao contrário do que muita gente diz, eu convivi com ele muito, viajei muitas vezes com ele, todo mundo quando você fala assim, Paizinho, acham que aquele Paizinho é mememita. Não era não. Não era não. Em termos de em termos de doutrina espírita, ele gostava de falar uma frase do Chico. Falava assim, espiritismo é coisa séria. E fechava o assunto, é coisa séria. Não vem com conversa afiada, que ele não aceitava, não. Muito bem. Que bonito ouvir tudo isso. Mas, nós queremos falar também de outra personalidade muito diretamente ligada a Caio Barchutti e que naturalmente também conviveu com o Gonçalves em Matão, que é o Urbano de Assis Xavier. O Urbano é o sogro do Joaquim. É o pai da médium, conhecida médium, Célia Xavier Camargo. E o Urbano foi o médium que Caio Barchutti se utilizou para, durante o velório, dar a sua prova de imortalidade. O Urbano era médium. Joaquim, você, o que você tem a dizer do próprio sogro do Urbano que você conheceu? Como é que é a relação aí, a história do nosso Urbano? O Urbano é. Então, antes de mais nada, você vê quem que vai falar do doutor Urbano. quando eu fui casar com a Célia, quando nós íamos nos casar, fizemos uma reunião na casa do doutor Urbano. O doutor Urbano já tinha desencarnado. Ah, já tinha. Ele desencarnou em 59. Eu casei com a Célia em 65. Já fazia um bom tempo, e nessa reunião eu não me considerava um cara muito equilibrado, embora estivesse trabalhando bastante, ajudando no educandário de Menezes, de Marília, no movimento e trabalhando no banco lá também. Mas eu não me considerava um cara muito equilibrado. Aí fizeram uma reunião e um médium de confiança da família do doutor Urbano recebeu o seu chútil. Você estava presente? Eu estava presente nessa reunião. Eu estava namorando a Célia. Estava noiva da Célia. Aí sabe o que ele falou? Ele falou que o doutor Urbano pretendia dar uma mensagem, mas acho que ele considerou que talvez não tivesse condição. Mas então ele pediu que ele, o seu chútil, fosse lá conversar com o pessoal, falou para a Célia assim, minha irmã, depois de cumprimentar todo mundo, minha irmã, eu vim, o teu pai mandou vir falar para você que ia avalizar o teu retorno aqui. É uma oportunidade que você não vai poder perder. Então, a mensagem veio para mim. Ela ia correr um risco muito grande de casar comigo. Eu não era um cara muito equilibrado. Acho que bebê era aquele tempo. Então você vê que coisa, embora fosse espírita, se o seu chútil falou isso daí, Deus nos Orbanes está pulando. Então você vê que coisa. você já era espírita? Já era espírita. É mesmo? Mal espírita. Não estava naquele ícone dos bons espíritos. Então você vê que coisa. Então ficou isso aí. Nos casamos e tal. O curso da vida atrás de interesses, de coisas do movimento espírita de Marília, das coisas da gente mesmo. e você vê que coisa. Essa parte eu imagino que o Dr. Urbano deve ter... Ele foi, ele desencarnou com 47 anos, então ele deve ter sofrido bastante com as lutas da gente aqui. Da família toda, teve diversos filhos com problemas e tal. Mas o importante é a história dele. A história dele foi muito importante. Quando você começou a namorar a Célia, você estava em Marília? Morava em Marília. Ah, sim. Porque você falou do Dr. Urbano, ele era médico, dentista? Ele era dentista. Ah, dentista. Dentista. Até, você vê que coisas interessantes, né? Quando ele desencarnou, acho que foi em 59, depois eu fui para trabalhar em São Paulo e tal, em 60, em 59, um grande amigo do Dr. Urbano, era grande amigo, é grande amigo meu, está do lado dele lá e continua. Às vezes a gente conversa com ele também, João Benedito, que era um conversa, um bom médico depois do desencarno do Dr. Urbano. E ele falou assim, ô Joaquim, você não quer dar uma mão para mim? o Dr. Urbano desencarnou e eu quero ir lá arrumar ele e tal, ele era enfermeiro, minha mãe trabalhava no hospital espírita e esse menino trabalhava também, era um enfermeiro lá da, do hospital espírita e Maria. Você não quer ir comigo lá? Ela falou, eu nem namorava a série, a série às vezes ia na mocidade lá, mas não havia inteiro. Então, sobre o Dr. Urbano, como eu não convivi com ele, só via assim, ele passar e tal, às vezes ajudava a mocidade espírita, então eu não convivi com ele. Então eu perguntei para um concunhado meu, como é que era o convívio dele, não se casou antes que eu. E eu falei assim, Odécio, como é que era o Dr. Urbano com você? Falei, não dá para falar nada, eu namorava escondido, o homem era bravo. Então eu não tive esse problema de namorar escondido, mas daí ele vinha. Ele era inércio. E depois que você se casou com a Célia, a Célia referindo-se ao pai e sobre a mediunidade dele, ela fez muitos relatos da mediunidade dele ou não? A Célia. A gente viu muitos relatos, eles falaram sim, falavam dos diversos fenômenos que aconteciam, fenômenos de voz direta, de cura, muitas vezes, de, como é que chama? De transfiguração até. Ah, transfiguração também. De corporiedade, coisas assim. Inclusive, eu dou um livro dos médios na tradução do Sr. Urbano. O Sr. Urbano era muito amigo dele. Passava as férias do Sr. Urbano, ele, quando não morava em Marília, eles moraram em Marília juntos uma época, né? Mas ele morava em São Paulo e em outros lugares, né? Nas férias do Sr. Urbano, ele ia para Marília. Sim. Porque ia participar de diversas reuniões, né? Onde o Urbano participava também, né? O Urbano também participava. Hã? O Urbano também participava. Com o Urbano. Participava. É. Acho que é o contrário. O Sr. Urbano que ia na casa dele. Sim, sim. Tinha reuniões em Marília e tal, né? E... Mas o... Inclusive, o Sr. Urbano, numa tradução do livro dos médios dele, quando fala de bicorporeidade, ele tem uma... tem uma nota que ele menciona a mediunidade do Dr. Urbano. Fala de um fenômeno, né? Mediuno que aconteceu, né? Numa reunião em São Paulo, né? O Dr. Urbano viajava muito também, né? Sim. Muito bem, Joaquim. Que bacana ouvir isso. Mas a escola dele foi... A escola dele foi matando, foi de Sushuto, né? Ele viveu com o Carbacchuto. A escola do... Ele atuou como médium no grupo de Carbacchuto. Ô, Júpiter, você tem algum... Porque o... Algo que gostaria de acrescentar? Eu não ouvi a sua pergunta. Você tem alguma coisa que gostaria de acrescentar? Então, como o Sr. Hugo o Sr. Hugo me falava muito, né? Do Urbano. Quando eu conheci a Célia, eu fui perguntar... Eu fui perguntar para a Célia sobre esses assuntos. E ela me falou sobre a voz direta, a escrita direta, todas essas coisas. E eu falava que a Célia tinha que escrever. Célia, você precisa escrever isso aí, porque isso vai se perder. Isso vai ficar perdido. A doutrina espírita não tem... Não tem memória, né? Então, é... Vou pegar depois, mas... E nós... E eu insistia com a Célia, eu já te falei. E um dia eu percebi que a Célia... Não gostou que eu estava insistindo muito com ela. Que eu falava você precisa escrever, né? E aí eu parei de... Parei de falar isso... Isso com ela. Mas... E o que eu achei interessante é que uma vez ela me contou, a Célia falou que quando ela era criança e ela percebia os fenômenos de escrita direta e voz direta, ela achava que isso acontecia em todas as casas das amiguinhas dela. Ela achava que isso era uma coisa comum em todas as casas. Ela percebeu isso aí. Isso foi a Célia que me contou. Eu fiquei impressionado com isso. Impressionado. Eu falava, a Célia, você precisa escrever. E o seu Hugo acrescentava mais coisas, né? Sempre falava isso que o Joaquim estava dizendo. Toda a fenomenologia que envolvia, que emanava da mediunidade do urbano e da equipe espiritual que o secundava. Que bonito isso. Que bacana, né? Enquanto a isso aí, eu vejo o Pedro. O Herculaninho, filho do seu Herculano, ele, tempo atrás, ele veio insistindo para... Você vê que coisa, né? Parece que não é para escrever quase nada do doutor Urbano, né? Ele ficou quase um ano. Falei, depois que o doutor Urbano desencarnou, uns filhos levaram umas fotografias, um negócio, documento dele, outro levou outra coisa. Então, em vez de ficar com alguém que zelasse ali e tal, ficou tudo partilhado. leva essa fotografia, outro levou, distribuiu em seis filhos que estavam, né? Distribuiu e teve que juntar isso tudo de novo, né? E conseguimos alguma coisa e eu mandei para ele, né? Então, o Herculaninho escreveu assim, Urbano conviveu com o Herculano Pires em Marília, trabalhando juntos no movimento espírita na divulgação da obra de Kardec. Conta a Herculano Pires que Urbano transformava-se de tal maneira ao receber o espírito comunicante que este era facilmente reconhecido pelas pessoas amigas, sem necessidade de dizer o nome. Chegava, às vezes, a transfiguração, ficando o seu rosto com os traços que o espírito comunicante tinha quando encarnado. Isso aqui foi o Herculano, foi o que o Sr. Herculano falou sobre o... Então, falando que essa nota, né, que a Flanquia tinha desenvolvido voz direta também, caindo em transe mediúnico enquanto os espíritos falavam diretamente com os presentes. vibrando a voz em pleno ar. Herculano conta. Herculano conta. Tivemos a ocasião de palestrar com entes queridos através desse maravilhoso fenômeno, em sessão realizada com Urbano e Marília. E, na mesma sessão, outras pessoas puderam fazer o mesmo. Interessante, né? E depois é que ele menciona uma nota do livro dos médiuns. Herculano Pires ficou tão impressionado com essa mediunidade de Urbano que acrescentou em sua tradução do livro dos médiuns uma nota de rodapé. No capítulo 7, quando fala de mediunidade de transfiguração, melhor, de bicorporiedade e transfiguração. Interessante, né? São fatos que marcam mesmo a vida de um médium, de uma pessoa, né? E fica para a história, para o acervo do conhecimento espírita, não é, Jô? Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aí é fundamental, né? Porque a gente é procurado pelas pessoas, né? É quanto mais a dor campeia, a necessidade das pessoas espiritualizarem a sua existência, se torna imperiosa. E para cada inteligência, para cada cultura, as pessoas questionam muito e perguntam. Sim, é verdade. Perguntam mesmo. É realmente um detalhe interessante. Você vê uma coisa, né? Como o seu Hugo nasceu lá em Matão, colheu todo aquele aprendizado do seu chute, que era para aplicar aqui no Norte do Paraná, pegando mais da metade do Estado do Paraná, sofre a influência do Estado todo. Tudo quando era centro que ia abrir por aí, não ia lá em Curitiba, nem aqui em Candela. Agora você vê uma coisa. O doutor Urbano, ele se formou no... Ele é baiano, uma cidade chamada Esplanada, se formou dentista lá em Salvador, né? Lá em Salvador, isso em 1934. Isso em 1934. E formado, ele veio aqui para o Estado de São Paulo, trabalhar numa... numa cidadezinha pequenininha chamada Santa Ernestina, que é um chefe de Londres e Matão. Católico, casou como mulher católica, dois marianos, né? Ele chegou a ser presidente da congregação mariana e... Ele casou em... Ele casou em 1935, ele foi em 1934, casou em 1935. Depois de casado, começaram a ter fenômenos, né? Vocês ouviram falar, né? que o dentista, o dentista ficando doido, né? Que escutava ele gritando, não sei lá e tal, né? De noite. Ele ficava tomado e o pessoal falava, o bolo está ficando louco, né? E ficar gritando, não sei lá e tal, né? Falando alto. No fim, ficou uma situação que recomendaram ele procurar o farmacêutico de Matão. Isso que é receita certa, né? Mas, eu já queim... O farmacêutico de Matão. Isso é o que o Júpiter estava falando, a importância dessas questões. As pessoas precisam de ajuda e procura. E tem quem encontrar, né, Júpiter? Como foi o Chuto e como foi o Hugo, né? Então, agora você vê, você vê que coisa eu estava vendo, né? O seu Chuto desencarnou em 38. Ele precisou de 3 anos. De 35 que ele foi lá, né? E casou e ficou conversando com os problemas, né? E o seu Chuto falou, não, mas aí não é assim mesmo. Aí você vai conhecer, você vem aqui toda semana, que a gente vai te orientando e tal. e frequentava. Então, pegar a charetinha toda semana e ir para Matão, né? Até mudar para Matão, né? Mas você vê que coisa, né? Aí o espírito que fazia aquele barulho todo lá era um padre. Era um padre que pensava que estava fazendo uma preeleção no curso lá, né? Que coisa, né, Joaquim? Que coisa interessante tudo isso, né? Ele fazia um espírito mentor. Um espírito mentor lá orientava. Orientava a Dona Bertin porque a mesma idade dele era inconsciente, né? Então, ele não sabia o que tinha acontecido, né? Então, orientava a Dona Bertin na obra. Olha, minha irmã, você pega que você faz assim, você faz uma prece, você vai falando e tal. E trata de ir lá para Matão, né? Mas assim que ele se tornou espírita e ficaram amigos, né? Ficaram amigos. O Chote e o nosso Urbano ficaram amigos. Muito interessante. Muito interessante. Três anos importantíssimos, né? Fala, Joaquim. Marçal. Sim. Esses missionários, eles já vêm com um programa. Você conhece a história de Eurípides. A Fazenda Santa Maria era um bando de peões, a maioria analfabetos, todos médios. Tinha tomador de cavalo, de burro chucro lá, que era médio. Foi tanto o derramamento do espírito sobre a carne naquela fazenda que atraiu a estrela máxima daquela época, que foi Eurípides. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Tudo é um programa. o que a gente... Mas nós estamos hoje dentro de um programa. Sim. Tudo isso está programado. Eu gosto de brincar que a gente não tenha que atrapalhar o programa. Se a gente não atrapalhar, os espíritos bondosos nos levam para que a nossa programação tenha um fluxo normal. O que a gente não pode é inventar e atrapalhar. É verdade. Para que a coisa flua normalmente. Muito bem. É muito importante a gente estar fazendo isso porque registra aspectos históricos do Espiritismo à nossa volta, conosco, deixando registrado na história esses fatos. até porque, Joaquim, você casou-se com a Célia que também desenvolveu a mediunidade e produziu um trabalho fecundo na psicografia. Uma médium que produziu obras notáveis. Joaquim, e da sua experiência sendo casada com uma médium que produziu um legado tão grandioso para todos nós, o legado psicográfico da Célia é muito bom, muito expressivo. O que você gostaria de dizer da mediunidade psicográfica da esposa? Eu acho que foi um trabalho muito produtivo, porque foi muito importante, muito mérito dela. Depois, eu aceitei, não que houvesse eleição na minha parte, mas poder frequentar. Ela recomeçou, como eu vim aqui de Marília para a Holândia e eu vim como diretor da faculdade que foi instalada aqui em Holândia, eu me envolvi um pouco no meio social e fiquei meio de lado do movimento espírita. A Célia é quem recomeçou e lá fomos juntos, começamos a nos envolver mais. Aí que veio a mediunidade de psicografia dela, embora ela, quando solteira, moça ainda, ela tem escrito, escreveu alguma coisa, mas ficou relegado. Não veio assim com orientação, que nem no caso, no caso da Célia, numa reunião mediúnica em Cambé, você vê o senhor falou assim, o senhor falou assim, Célia, tem um espírito aí que é o Jair Gonçalves e mandou falar para você, se você quiser, e você puder reservar um dia na semana para escrever, ele quer escrever alguma coisa. foi tudo o que precisava. Aí desencadeou e veio aquele primeiro livro do Perdoa, do Jair Gonçalves, que é extraordinário, a Célia e o Jair Gonçalves é muito importante. Sem dúvida. Então, você vê como é que é, você vê o valor do seu Hugo também aí, esse pedaço de... Aliás, eu ia perguntar sobre isso, o seu Hugo, ele tinha uma mediunidade ostensiva ou era mais intuitiva? O que vocês consideram? Vocês conviveram mais próximo dele? Para a roupa, eu posso falar, só um... depois o Joaquim fala, eu lembrei e não consegui achar que está na noite com a conversa. Ele tinha faculdade, ele via os espíritos. Ah, ele via os espíritos. Tinha tanto. Eu recebia também psicografias. Então, eu tenho uma joia dessas. Nesse caso aí, quando engrenou, agora você vê uma coisa, a obra psicográfica, ela... a obra de psicografia, ela envolve, principalmente essas que menciona, menciona os fatos históricos, ela envolve os personagens. Então, não é fácil para o médium estar envolvido, às vezes, numa narrativa de uma determinada ocasião, que ainda ficou diversos espíritos que estão ainda desequilibrados e tal, ainda pressionando. Então, a gente sente essa pressão. Isso é importante que o médium seja integrado no centro, não ficando só na psicografia, para poder... São ajudados os companheiros, às vezes, evocados naquela época. E só de mencionar o nome, eles são atraídos pelo trabalho, para receber a ajuda que precisa. tem esse médium também. Então, o médium sente uma dificuldade, porque sente pressão. A família sente, a família sente a pressão. Mas, posso contar uma pequena historinha? Pois, por favor, Júpiter. A gente vai no Allan Kardec durante muitos anos, a cada 60 dias, eu tinha uma exposiçãozinha lá na quarta-feira. E numa delas, se eu não estava sentado na mesa, sempre ao meu lado, eu fiz a exposição e eu estava passando por um período difícil. Mas não tinha falado nada para ele. Não tinha falado nada para ele. Abraço, tal, tudo bem. Fiz a exposição lá. Quando eu sentei, ele estava psicografando um bilhetinho de Kaibachuta. e Kaibachuta me chama de meu amigo que nós tínhamos tido, que eu não lembrava, mas que nós tínhamos tido uma vivência no passado juntos. Ele me conhecia há muito tempo e palavras de incentivo. que eu tivesse fé que eu continuasse na luta, que tudo passava. Era o jeito da gente ver a mediunidade do seu Hugo. Uma vez eu falei para o Divaldo, o seu Hugo é muito importante. E o Divaldo falou assim, ele é mais importante do que você pensa. E eu falei, eu sei que ele é importante. Aí ele repetiu, muito mais do que você pensa. Muito mais do que você pensa. O Hugo lançou. Esses espíritos, quando o Joaquim estava se referindo dos centros espíritas abertos no Paraná, ao invés de buscar em Curitiba, buscavam Cambé, buscavam Hugo, isso mostra a programação de um espírito que foi preparado por outro e que vieram juntos com uma tarefa programada, organizada. E por isso que a gente vê a influência dos dois, cada um na sua época, mas a influência dos dois na expansão do pensamento espírita, na instalação de centros espíritas e neste legado de exemplos que deixaram. É muito bonito de ver isso. Muito bonito de ver isso. Muito bem. Então, meus amigos, eu... Interessante. Sim, Joaquim. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter ainda, mas acho que já devemos estar chegando no fim. É, está chegando no fim. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem mais tempo? Não, pode falar. Se você quiser acrescentar, acrescenta aí. Você viu uma coisa, né? Todos os fenômenos do Dr. Urbano teve casos, inclusive, de pessoas ligadas ao do Monáfio de Miranda, que era meio parente do Dr. Urbano, achar que ele tinha ido lá e visitou determinadas pessoas, né? E ele não foi, ele tinha programado e não foi. Mas, sentiram, viram a presença que ele foi lá, visitou não sei quem e não visitou outros. E cobraram dele. Cobraram dele. Ué, mas você vê que ele não foi lá em casa e tal, né? Que coisa interessante, né? Então, é... Fenômenos muito impressionantes, né? É porque... Pois não, Jô. Pois não. É a bicorporeidade. É a bicorporeidade. É. E mesmo o fenômeno de voz direta, né? Era um fenômeno... Ele é raro, né? Não é tão comum assim, né? A voz direta... Raríssimo. Você chegou a ver a carta, a correspondência que Eurípides e Caibar trocaram? Há muito tempo eu vi isso, mas eu não me lembro mais. Faz muito tempo. É. Uma das cartas está em matão e a outra está em sacramento. O conteúdo amistoso, amorável da medicação que foi mandado para a dona Mariquinha e o que chama atenção é que ambos tinham uma caligrafia irrepreensível. Irrepreensível. Eu fiquei envergonhado e a minha letra nem eu leio depois que eu escrevei. A caligrafia deles era feito a pico de pena, né? Irrepreensível. Uma peça para se botar um quadro na parede de tão bonito. É. Tão bonito. Mas sabe, Júpiter, naquele tempo os homens tinham mais tempo do que hoje, viu? Hoje em dia o tempo parece que escapa dos nossos dedos. O nosso cérebro está fazendo a leitura de 24 horas e baixou para 16 horas. O dia de hoje tem 16 horas. É uma teoria que tem aí. É. Tem uma teoria bastante plausível de que o dia nosso é interpretado no nosso relógio biológico como o de 16 horas. Não mais 24. Bom, Júpiter, eu quero agradecer a vocês por esta valiosa esse valioso encontro esse valioso diálogo que nós vamos publicar depois vocês vão receber correspondência vão receber o link para também acessar a gente vai divulgar e fica registrado isso na história do movimento espírita brasileiro. Mas antes de encerrar nós falamos aqui de Hugo Gonçalves nós falamos da Célia Xavier Camargo nós falamos do Urbano de Assis Xavier nós evocamos essas figuras maravilhosas como o próprio Hugo o próprio Divaldo aí citado também o Euripe citado na história de vocês no relacionamento que tiveram com o Hugo e especialmente ainda que indiretamente com o Urbano o que que mais marcou na memória e na emoção de vocês para deixar registrado aqui quem quer falar primeiro Joaquim ou Ju? Eu quero falar que eu tenho um compromisso daqui um pouco então eu vou eu falei outro dia na homenagem que se fez que o José Antônio fez lá na casinha do pão para o Gonçalves e eu já falei isso já saiu num livro e eu gostaria só de novamente falar nós fomos numa caravana visitar o Chico com o seu Hugo Gonçalves eu e a Tânia e mais amigos um dos filhos dele o Caibar casado com a Terezinha tinha mais dois três amigos companheiros e a gente naquela madrugada vendo o Chico psicografar a gente se afastou um pouquinho e foi para debaixo de uma daquelas árvores frondosas que temos na frente do centro do Chico e ali alguém deu a ideia de fazermos uma prece e a gente se uniu em círculo e nos abraçamos e bem juntinhos assim e o seu Hugo começou pedimos que ele fizesse a prece ele estava muito emocionado por estar na presença do Chico e ele começa uma prece dizendo assim quando as portas do cinédrio se abriram e nós vimos o teu rosto divino sangrando uma coroa de espinhos um sentimento de impotência tomou conta de todos nós e aí eu saí do arco eu não lembro mais o resto da prece eu só ouvi isso e eu saí do ar depois eu pedia para ele que contasse o resto ele fechava os olhos ficava emocionado e nunca me contou quem estava do meu lado era o Caibar e o Caibar vinha me perguntar se eu sabia explicar que naquele momento divino o Caibar sentiu-se afundar como se estivesse em areia movidiz foi uma coisa um fenômeno estranhíssimo eu não senti isso eu só sei que desconectei eu saí do ar entrei em estado alterado de consciência não lembro mais do que ele falou mas ficou gravado a emoção a emoção é quando as portas do cinédrio se abriu e vimos o teu divino rosto sangrando com uma coroa de espinhos o sentimento de impotência nos paralisou eu não lembro mais então eu quero me despedir um abraço um abraço pro Joaquim meu amigão e estamos às ordens tudo de bom obrigado meu Joaquim tchau obrigado um abraço eu não podia deixar de falar que doutor Urbano com o senhor Herculano ele o senhor o senhor Herculano secretário e o doutor Urbano presidiu o primeiro congresso espírita da autopaulista em 1946 você vê que coisa era ligado a a a a parte de unificação né e ele fez muitas palestras por todo o Brasil o doutor Urbano e uma coisa interessante que seria importante mencionar até parecido com o do seu Hugo no desenlace do do seu chute que é muito mencionada aquela passagem em que o doutor Urbano recebeu o chute que fez uma preleção ali você sabe que no desenlace do seu Hugo a Célia começou a ficar muito emocionada e estava naquele rodízio de pessoas falando né fazendo preleções e tal falei vai lá em cima e ela foi lá e eu cutuquei o o Eurípides né que sobrinha do seu Hugo e falou assim procura gravar o seu Hugo fez uma preleção viu no velório dele como aconteceu foi a mesma coisa mesma coisa é muito interessante Joaquim porque o Caio Barchútil se utilizou do nosso Urbano e o Hugo se utilizou da Célia né pai e filha serviram de médiums para dois grandes vultos Caio Barchútil e Hugo Gonçalves isso é muito bonito né na história na literatura espírita na grandeza do movimento espírita que bacana você contar isso viu Joaquim isso está em livro né tá em livro sim que bom é isso aí né Joaquim eu quero te agradecer imensamente a disposição do Júpiter e do Joaquim em estarem conosco o Júpiter se ausentou mas nós já estávamos no final agradecer a disposição de ambos trazendo e registrando um pouco da história do Paraná com esses grandes vultos que merecem ser citados lembrados por causa do legado Caio Barchútil Hugo Gonçalves o Bano de Assis Xavier e a Célia que está conosco ainda e deixou também um legado psicográfico de grande valor a gente se sente muito honrado muito feliz aqui por este momento que entregamos a você que está assistindo para que você veja ouça e igualmente compartilhe é a história viva do Espiritismo muito obrigado Joaquim muito obrigado se você quiser dizer mais alguma coisa use a palavra eu só vou deixar um abração muito grande para você para todos os seus e para todos os companheiros aí de Matão que é um lugar de uma riqueza espiritual muito grande muito obrigado Joaquim e eu só paro o trabalho de vocês que é um lugar eu só paro e eu só paro e eu só paro eu só paro e eu só paro